Olá meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Hoje temos aqui mais um Conselhos Astrais e aquilo que eu realmente quero focar não é tanto em relação a esta semana, mas sim em relação à próxima semana. Na próxima semana, bem no início, ali 22, 23 e 24, mas principalmente no 23 de setembro, vamos ter um céu completamente recheado de coisas extraordinárias e é exatamente neste sentido que eu estou aqui, antes dessa data, para vos alertar nesse sentido. Portanto, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o Sol a entrar na constelação de balança, ou seja, os raios do Sol vão chegar a nós através do filtro de balança, vamos analisar isso, vamos ter também a Lua a fazer uma Lua nova, fazer uma conjunção com o Sol nos primeiros graus de balança, exatamente na mesma altura, assim como também a entrada do equinócio de outono, o Sol passa a estar no hemisfério do Sul, para nós, pelo menos, e também vamos ter o Plutão a entrar direto, portanto vai deixar neste momento ele estar estacionário, portanto está parado, e a seguir vai começar a andar direto em cima da constelação do Capricórnio, e finalmente vamos ter um Neptuno a fazer uma quadratura, ou Marte, ou Marte a fazer uma quadratura Neptuno, é o mais certo assim. Portanto, são estas situações que eu quero analisar com vocês, para tentarmos perceber o que podemos tirar de proveitoso em relação a estas energias. Portanto, vamos começar pela primeira, o Sol a entrar na constelação de balança. Isto significa, então, que o Sol é a nossa identidade, somos nós, é a nossa criatividade, o que está dentro de nós e quer sair cá para fora, e balança é uma energia que tem a ver com o outro, significa que balança quer agradar ao outro, é o relacionamento, é quando nos deixamos de ser nós e passamos a relacionarmos com outra pessoa. Existe uma cedência da nossa parte em relação à pessoa que está à nossa beira. E balança, e vice-versa, claro, não é? E balança é exatamente esse relacionamento que nós temos com as pessoas, é o querer agradar de forma a conseguirmos ter alguém ao nosso lado que nos complete, ou pelo menos com quem possamos partilhar as nossas experiências de vida. Portanto, quando o Sol, que é a identidade, está a passar os seus raios através da constelação de balança, vai-nos chegar exatamente a essa situação do agradar ao outro, do relacionarmos com o outro. E, portanto, claro que não podíamos deixar de ser simpáticos, agradáveis, todos nós vamos estar com um ar mais soft, digamos assim, belos, harmónicos, etc, etc. Tem tudo a ver com a constelação do balança, mas aquilo que eu normalmente friso, que é extremamente importante, é o balança perceber, ou pelo menos todos nós que estamos com esta energia de momento, percebermos que a constelação do balança quer que nós olhemos também para nós, para nós não perdermos a nossa identidade e para quando nos relacionarmos, mostrarmos quem nós somos, encontrarmos-nos e depois mostrarmos como nós realmente somos, de forma a que o outro nos possa aceitar. Ou seja, sem máscaras, sem disfarces, de forma a que possamos ser mais nós possíveis e para que o outro nos veja como nós somos. E deixamos nas mãos do outro decidir se gosta de nós como nós somos ou se não gosta de nós como nós somos. Se gosta fica, se não gosta vai, mas de certeza que vai haver sempre alguém no mundo que vai gostar de nós como nós somos. E com essa certeza é que nós podemos mostrar-nos sem estarmos a moldar a nossa personalidade para agradar os outros. Portanto, independência a nível emocional e independência a todos os níveis, é isso que o balança nos pede. O facto de termos também uma lua exatamente nos mesmos graus, portanto a fazer com a conjunção, ou seja, mesmo ao lado do Sol neste momento, ela chama-se uma lua nova. Portanto, a lua nova normalmente é um período de introspeção. Nós não vemos a lua, ela não está lá, parece que não está lá. O brilho dela não chega até nós através dos raios do Sol. Portanto, um momento de introspeção. Um momento em que nós poderemos pensar naquilo que fazemos, naquilo que queremos e podemos projetar, é também uma boa fase para começarmos a iniciar coisas, coisas que ainda não fizemos ou coisas que não ficaram bem e agora temos que dar continuidade de uma forma diferente. É renovar, é mudar, é bom para mudanças de visual, é bom para mudanças de casa, é bom para mudanças de negócio. Portanto, tudo que seja renovação. O facto de estar em cima da constelação de balança, junto com o Sol, vem reforçar tudo aquilo que eu disse anteriormente. Portanto, vamos mudar a maneira como nós estamos a encarar os relacionamentos com as outras pessoas. Vamos mudar de forma a que possamos ser mais nós quando nos mostramos aos outros e colocarmos menos máscaras, de forma a que as pessoas nos vejam como nós realmente somos e evitemos situações futuras como Ai, não era bem isto que eu pensava desta pessoa e agora estou desiludida em relação a esta questão. Em relação ao equinócio, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, vamos fazer uma mudança, vamos deixar de ter verão, vamos passar a ter outono, é preciso aceitar. Claro que o outono tem a sua beleza, mas já há muita gente que diz que não é tão bonito como o verão. No verão temos as férias, temos bom tempo, temos tudo que é de alegre e positivo. O outono começa a ficar um pouco mais nostálgico. Já temos as folhas a cair, já temos a brisa do outono. Portanto, temos uma série de circunstâncias que não são tão claras, aliás, não são tão coloridas como aquilo que é de verão. Portanto, é uma questão de aceitarmos que existem momentos em que temos que fazer transformações, mudanças e temos que aceitar essas situações de forma a não nos sentirmos deprimidos ligado com isso. Depois também a questão ligada com o Plutão, Plutão que está em cima da constelação de Capricórnio e que esteve parado, desde o dia 18, que está completamente parado no céu e vai então também no dia 23 começar a andar para a frente, digamos assim, pelo menos na nossa perspectiva, a letra direto. Portanto, o que é que isto significa? Nós já falamos anteriormente, Plutão tem a ver com uma transformação. Plutão tem a ver com aquilo que está lá dentro de nós, as coisas mais escondidas, aquilo que é mais inconsciente em nós. E Capricórnio tem a ver com a estrutura, a rigidez, o que é sólido. Portanto, quando Plutão passa em cima do Capricórnio, o que neste momento está a passar e ainda vai ficar lá durante bastante tempo, significa que nós estamos aqui para mudar, para transformar aquilo que mais sólido existe dentro de nós. Portanto, regras de conduta, padrões que nós temos, que neste momento são obsoletos para nós, que já não fazem sentido, que não nos deixam seguir em frente, que nos impedem de chegar onde nós queremos, isso tem que mudar. E o facto do Plutão entrar direto significa que ele vai estar com mais força, significa que ele vai trazer mais questões à tona, principalmente questões ligadas com internas, coisas relacionadas com o nosso íntimo, com algo inconsciente até dentro de nós. Muitas vezes torna-se mais consciente, conseguimos purificar que há ali mudanças que temos que efetuar. Não é fácil, não, realmente não é fácil. Temos que puxar pelos nossos medos, tirá-los cá para fora, olhar para eles, como já expliquei antes, e dizer, meu caro amigo, o que é que tu pretendes de mim? O que é que eu te posso ajudar? Ajuda-me a mim também e juntos venceremos esta etapa e vamos passar em frente e vamos seguir com coisas novas. Em relação ao Neptuno e à quadratura que o Marte vai fazer com ele neste momento, vamos ver primeiro Neptuno. Neptuno e Peixes, Neptuno está em Peixes neste momento, portanto está no seu próprio signo. E estes dois, Neptuno e Peixes, significam a... como é que eu vos hei de explicar? Significam o Universo, o geral. Neptuno é o Rei dos Mares, é o Oceano. E no Oceano não há fronteiras, não é com a terra que nós chegamos ali, construímos um muro e dizemos a partir daqui é o meu terreno e tu não podes passar para cá. No Oceano não há esse signo de fronteiras. As baleias e os peixinhos e os barcos andam de cá para lá e mexem-se de um sítio para o outro e não há ali um posto a dizer bem-vindos ao Oceano Atlântico ou bem-vindos ao Oceano Índico. Não há esse signo de situações. Portanto, há uma falta de limites, há uma abertura total em relação às situações. E é exatamente isso que peixe significa. Eu posso vos dar um outro exemplo. Casa 6 tem a ver com o trabalho, a rotina, mas também tem a ver com a saúde. Todas as pessoas que têm peixe, ou Neptuno, na Casa 6 podem ter circunstâncias ligadas, por exemplo, em relação à saúde, com dificuldade nos médicos a conseguirem dar uma determinada sentença em relação à doença da pessoa. Nós temos uma dor, vamos ao médico, chegamos lá e dizemos Ah, então, portanto, aqui ele faz uma série de exames e depois vira-se para nós e diz Olha, não consigo perceber, não sei o que é que se passa, há aqui qualquer coisa, mas os exames não dizem nada, portanto, à partida não deverá haver nenhum problema de alguma coisa que nós não conseguimos só resolver. E é exatamente isso que significa o peixe, ou seja, as coisas não estão explícitas, não há algo que seja perfeitamente palpável, nós estamos num terreno que nós não conhecemos. O peixe traz-nos a sensibilidade, traz-nos aquela dificuldade em conseguirmos perceber onde é que há o limite e excedermos esse limite sem sequer nos apercebermos disso. Portanto, o que acontece é que nós estamos tão sensíveis que nós podemos entrar na zona do outro, isto agora ligando com o Sol em balança, assim como também o outro pode entrar na nossa zona sem sequer nós nos apercebermos disto. E é claro que depois quando nós percebermos que há ali qualquer coisa que nos está a magoar ou o outro percebe-se que há ali qualquer coisa que lhe está a magoar, há ali situações de conflito, há ali situações pouco explícitas, mas onde eu quero chegar para vos explicar isto é que quando o peixe e o Neptune em cima do peixe têm esta falta de limitações, o que vai acontecer é que nós estamos tão sensíveis que temos dificuldade em conseguir compreender o outro, temos dificuldade em conseguir com que o outro nos compreenda a nós. E o facto do Marte estar a fazer uma quadratura neste momento e Marte tem a ver com o eu, com a minha personalidade, nem é tanto o que é que eu quero, é o que é que eu sou. Não é eu quero ter dinheiro, é eu sou rico. Não é eu quero ter aquele trabalho, não é eu sou chefe. Portanto, é o eu ser. E quando Marte, que é uma energia de ação, se liga com o Neptune, que tem uma energia de leveza e sem limites e isso, há aqui um choque entre eles, há aqui uma necessidade de pôr cá para fora toda esta limitação, toda esta limitação que nos prende. Portanto, o Neptuno ligado com o Marte vai-nos trazer algumas decepções em relação a pessoas que estão à nossa volta, a situações que estão à nossa volta, mas também vai-nos fazer ver aquilo que nós realmente queremos para nós, aquilo que nós somos, não é aquilo que nós vamos ser, aquilo que nós já somos e será então nesse sentido que eu quero vos alertar. Portanto, 23, principalmente o 23 da próxima semana, é um dia cheio de ação planetária em que vocês devem estar atentos e tentar perceber que as situações que estão à vossa volta estão lá para vos fazer mudar, para vos fazer abrir o olho e ver as coisas numa perspectiva diferente, fazer algo que seja mais positivo, mais em prol do vosso crescimento e não simplesmente desesperar e ficar ali, ai meu Deus, agora o que é que vai ser da minha vida, estou tão mal, não, nada disso, temos que seguir em frente e ver as coisas numa perspectiva muito mais positiva. Espero que tenha sido útil, para a semana cá estaremos outra vez, um bem-aja, até à próxima. Tchau!